Camila Aue, cerimônia de despedida, chefe de missão para Paris 2024. O que significa a delegação completa e como é uma parte de cerimônia de Aue? Conta-nos um pouco. Seguro que sim. Está toda uma noite, roupa e bonita. É a conclusão de um ano e meio de preparação. O caminho da turco está em place e atleta não está clara para baixo. E assim pode invitar a família, a federação com a ajuda e atletas que classificam. Atletas que formam parte do processo também para se não ter presente para apresentar. É um uniforme novo, não somente para Paris, mas para o ciclo completo. E assim também apresentam a pen, também apresentam a traje de cerimônia, de abertura. Também agora apresentam aqui a Doris, Filipe e Chloé. E por último, nós fizemos um bairro novo. Que estão aqui em torno de Copa, Turente, Passauac, Sacapatret e assim apoiar a atleta não. Abanderado, agora ponendo o nome de Michael e também Chloé. É um processo aqui e também é um sentimento para ver dois atletas jovens assim, de delante e levando as bandeiras. Seguro que sim. E de maneira que eu sou não presente para o vídeo, é a operação também está algo de roupa à parte. Ele está dentro do boto, na riba boto, não devem parar. Seis quilômetros de Santa River. Na banda também tem roupa público, também tem roupa show, espetáculo para esse novo boto. E mais claro, agora é full de lante. Nós também tem Chloé e Michael com carga e bandeira de Aruba. E claro, a maneira que nós explica, eu vou chegar até a gender igual e peça aí também, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia. O que é o mensagem final com o bloqueio de um atleta? São seis atletas que representam Aruba. Mas o mesmo de um deputista, o que é o mensagem para todos os deputistas de Aruba para seguir um sonho? Seguro que sim, a gente quer, agora eu vou estar foco nesse ciclo. Em meu caso, sempre de Pan-Americano. Aqui está o jogo olímpico. Vou te dedicar a Anglec Turcos. Rondos para a vida, não joga a cena. Tempo livre, quase não tem. É treinamento intenso. Get together com a família, friends. Não tem que limitar. Quando a gente quer sair aqui, é momento que a Anglec não vai dar pressão para mim, mas para a Anglec demonstrar o que não vai conseguir preparar durante todo o período aqui. E pensando que não vai fazer, um para bem, para não estar bem. Então, eu tenho confiança de que não tenha uma chance de conseguir isso. E apesar de não ter uma lista larga, eu também não me sinto tão grande, então é um honor. E assim, eu também quero motivar a gente para o próximo ciclo e terminar na L.A. 2028. Como representante do Diretivo do Comitê Olímpico aqui na Paris, tenho uma palavra de agradecimento. Seguro que o turismo seja possível. Seguro que sim. Como chefe de missão, todos os comandos, 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 todos os comandos. Com aprovação de Diretivo, de segur que tenho que agradecer todo o turismo que foram parte do processo aqui. No ano 2017, eu tenho como chefe de missão, na Uega na Juvenil, permito sim que aqui, eu tenho um formulário no ano 30, com a deadline da nossa atuação de viajar. E isso é claro, eu tenho que agradecer todo o turismo que foram parte do processo aqui. Eu tenho que agradecer todo o turismo que foram parte da preparação de um ano e meio de tempo.